Aqui nesta, isto se chama-se uma palheta. Mais uma trabalheira. Isto é que se os Nobel estiverem mais fortes, aí os livros vão mudar, não? Se os Nobel não tiveram um fim final... Não, não. Não, não. Isto é o algodão. Isto é apenas para os baixos separados. Isto é o algodão. É para andar e separar. Quantos Nobel estão ali? Dois. Todos têm de expor aqui. Seis de cada lado. Estes de cada lado. E onde já faltou força. É para esta cruz, a paciência é o frio. É para pegar os fios. É para o frio. 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 O que o povo sabe, é verdade. É verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.